Volkswagen revela teaser do crossover do Polo, Chevrolet registra SUV do Camaro aqui no Brasil, nova geração do Ford EcoSport não virá da China, Versa 2020 a caminho, Polo GTS em breve e Onix 2020. Segura aí que é depois da vinheta. E eu começo o giro de notícias desta sexta-feira falando do novo Nissan Versa 2020, modelo que terá sua produção iniciada lá no México no próximo dia 3 de setembro. E é de lá que a Nissan abastecerá alguns países da América Latina, como o Brasil, já que o sedã deve chegar inicialmente por aqui como um modelo importado. Apesar da produção se iniciar semana que vem, as vendas ainda não possuem data definida, mas deve começar a chegar às lojas ainda este ano. Por aqui, o novo Versa vem para brigar com o Virtus e companhia, devendo manter o atual 1.6 16 válvulas flex, mas com uns cavalinhos a mais embaixo do capô. O mesmo acontece para a transmissão CVT X-Tronic. Que também deverá ser mantida. E segundo rumores, as concessionárias Volkswagen já estão aceitando um sinal de reserva para a compra da dupla esportiva GTS do Polo e do Virtus, modelos que devem chegar no último trimestre deste ano. Os valores da dupla ainda não foram revelados, mas circula a informação de que será de R$ 90 mil para o hatch e R$ 100 mil para o sedã. Também rola alguns boatos que a edição será limitada em 2.000 unidades de cada modelo. É, só o tempo dirá. Faltando poucos dias para ser apresentado oficialmente, o Chevrolet Onix Sedan segue sendo flagrado Brasil afora. Os últimos flagras mostram que o interior bicolor será idêntico ao modelo chinês. Além disso, tanto o hatch quanto o sedã irão trazer sistema 4G de internet a bordo. O modelo também vai trazer partida no botão e um inédito sistema sem fio de carregador de celular. Já a versão LS básica trará um visual mais simples, com maçanetas e retrovisores sem pintura, além da ausência das rodas de liga leve e dos faróis de bloco duplo com LED. Internamente a versão também será mais despojada, com rádios simples e materiais também mais simples. E outro detalhe bem importante que já está circulando aí na internet é que nenhuma versão virá com freios a disco nas rodas traseiras. Pois é, eu nem falo nada sobre isso. Eu vou deixar para você reclamar aqui embaixo nos comentários. Falando em Chevrolet, a montadora acaba de registrar nesta semana a nova Blazer no Instituto Nacional da Propriedade Industrial aqui do Brasil. Conhecida como SUV do Camaro, o modelo foi apresentado durante o Salão de Detroit em janeiro deste ano. Informações dão conta que ela poderá chegar ao Brasil na versão XL de sete lugares, ficando assim posicionada acima do Equinox. Nos Estados Unidos, a Blazer é oferecida com três opções de motorização, sendo o 2.5 de 196 cv e 26 kgfm de torque, seguido pelo 2.0 turbo de 234 cv e 35,7 kgfm de torque, motor também utilizado no Camaro. Já a versão topo de linha é o 3.6 V6 de 309 cv e 37,2 kgfm de torque, que também equipa o Camaro. A transmissão é automática de nove velocidades, exceto na versão 2.5. Já a tração integral é opcional. O modelo vendido por aqui viria do Mético, mas os valores ainda não foram nem cogitados. Depois de rumores terem dito que a terceira geração do Ford EcoSport seria desenvolvida lá na China, novas informações apontam que a próxima geração do veterano está sendo desenvolvida aqui no Brasil mesmo, e pelo pessoal da planta de Camassari lá na Bahia. E segundo essas informações, o novo EcoSport terá um conceito totalmente diferente do atual, com maior entre-eixos e linhas mais modernas. Outra novidade fica por conta que, ao que tudo indica, o modelo terá estepe convencional e escondido. Internamente, o crossover vai adotar o quadro de instrumentos do Puma europeu. Já a plataforma é a mesma e que será atualizada. O modelo será apresentado no final de 2021. E foi direto lá da Alemanha que a Volkswagen do Brasil anunciou um investimento de 2,4 bilhões de reais em duas de suas plantas em São Paulo. A que terá maior investimento é a de São Bernardo do Campo, onde são produzidos os Polos e Virtus. Isso porque é de lá que virá o novo crossover da família, que deverá se chamar T-Sportes, conforme eu disse nesse vídeo que está no card aqui em cima. E o modelo ficará posicionado abaixo do T-Cross e terá o hatch Polo como base. Segundo a montadora, o novo crossover vai se diferenciar pelo seu desenho único, graças a sua carroceria no estilo Coupé. Além disso, será a primeira vez que a Volkswagen do Brasil irá exportar o conceito de um veículo desenvolvido 100% por aqui e que terá uma abrangência global. O T-Sport deverá vir equipado com os mesmos 1.6 MSI e 1.0 TSI do Polo e com os câmbios manual e automático. O lançamento do T-Sport deve acontecer em maio de 2020. Enquanto isso, estamos de olho. E aí, curtiu? Então esmaga esse dedão aí no like, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses dois outros vídeos aí, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço, um bom fim de semana e até a próxima! Um grande abraço, um bom fim de semana e até a próxima!